Senhor, como é bom sentir Tua presença Não há barreira e nem problemas Que eu não possa Te adorar Senhor, eu me alegro na Tua presença Que me conforta e me alimenta E me dá forças pra lutar Tua presença em minha vida Curou minhas feridas E me dá forças pra lutar Não posso mais viver sem Ti Tua presença me faz feliz Não posso mais viver sem Ti Tua presença me faz feliz Tua presença em minha vida Curou minhas feridas Tua presença me faz feliz Tua presença me faz feliz Não posso mais viver sem Ti, Tua presença me faz feliz. Não posso mais viver sem Ti, Tua presença me faz feliz. Não posso mais viver sem Ti, Tua presença me faz feliz.